Fala galerinha top da galáxia, seja bem-vindo ao canal TNA Nunes. Tudo tranquilo por aí? Aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar colocando protetor de realeira em algumas rainhas que eu fiz aqui. Essas rainhas estão para nascer agora, final do mês. Eu quero ver se eu faço um vídeo aí completo para vocês. Hoje, colocando protetor de realeira, logo na sequência o nascimento das princesas e por último, a introdução das princesas em núcleos de fecundação, ok? Galera, vocês sempre me perguntam aí, Thiago, de que estado você é? Eu sou do estado de Rondônia, pessoal, região norte do país. Próximo aqui, Mato Grosso, Amazonas, divisa com Acre e Bolívia, ok? Vocês aí de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, quero mandar um grande abraço para vocês, para a minha terra natal também, Minas Gerais, ó, um grande salve aí para os mineiros. Vocês que acompanham o canal aí, comente aí embaixo de que cidade você é, estado, se for de outro país também comenta, beleza? Então logo agora na sequência eu vou estar colocando os protetor de realeira aí para vocês verem. Galera, a caixa que está com as princesas aqui vai nascer, é essa daqui. Esse aqui é o material que eu utilizo, são aqueles bob, parece bob de colocar no cabelo, mas não é. Isso aqui vem um kit completo, com as cápsulas de plástico, os protetor de realeira, que é essa ferramenta aqui. Vou estar colocando agora para vocês verem. Vamos ver também quantas rainhas que vai nascer. Aqui, se não me engano, eu preparei 24 cápsulas. Fumaça leve aqui. Está ventando muito aqui. O vento atrapalha um pouco, ó. Faz a fumaça, a fumaça vai embora. Fumaça bem devagarzinho assim, para elas descer para baixo. E esse daqui do meio. Olha só, quantidade de abelha. Vou fazer uma fumacinha para elas descer do quadro, um pouco. Eu não gosto de passar a vassourinha, porque elas ficam um pouco irritadas. Aparentemente aqui, pessoal, olhando, ó, parece que só deu aqui duas falhas aqui. Só duas falhas. Então, 22 novas princesas para nascer aqui. Essas são as primeiras rainhas que eu estou fazendo esse ano. Começou a florada. Eu gosto de produzir abelhas rainhas só no período de florada. Está abelha subindo na minha mão. Vou dar uma agitadinha aqui. Bem devagar. Não pode balançar muito. Da hora, como vocês podem ver, ó. De boa. Aí tem muita gente que fala. Tiago, você trabalha sem luvas. A abelha não te ferrou. Você já é imune à pitoxina. Claro que não, né, pessoal. Isso vai da genética. E outra. Tem muito apicultor aí que acha que abelhas mansas não produzem mel. Se você estiver pensando assim, pessoal. Se o apicultor hoje, no Brasil, estiver pensando assim. Que abelhas mansas não produzem mel. Sinceramente, vocês estão atrasados no mundo da apicultura, tá? A tecnologia evoluiu. As nossas abelhas evoluiu. Entendeu? Então, não é só abelhas defensivas que produzem mel. As mansas produzem e muito, tá? E não é pouco, não. Aproximei a câmera para vocês terem uma visão melhor. Como vocês podem ver aí, ó. O tamanho dessas realeiras. Esses agora são os protetores de realeiras. O que a gente faz? Coloca assim, ó. Isso aqui, pessoal, tem que ter todo um esquema certinho. Tem que ser tudo agendado, as datas. Porque elas nascem tudo num dia só. Eu coloco o protetor de realeira. Com oito a dez dias. Entendeu? Tem que ter o protetor de realeira. Porque se nascer uma princesa dessa daqui, a primeira que nascer, ou no caso aqui, como vai nascer tudo num dia só, elas brigam entre si por posse de poder e vai sobrar só uma, a mais forte. E quando chega a sobrar só uma, sobra princesa sem a asa, com a patinha arrancada. Isso não é legal. Aqui deu para vocês entenderem, né? Todos eu vou colocar o protetor de realeira. Ele encaixa perfeitamente. Agora, na sequência, eu vou colocar do outro também. Então, galera, eu coloquei já todos os protetores de realeira. Agora eu vou devolver aqui no quadro novamente. Vou encaixar aqui ele certinho. Bom, aqui vai nascer vinte e duas princesas. Nesse meio aqui ainda vai dar falha em algumas. Aqui a própria natureza vai fazer uma seleção. Vai nascer rainhas pequenas. Eu não utilizo as rainhas pequenas. Algumas nascem e logo na sequência morrem. Porque são rainhas muito frágil. Aí, as mais fortes sobrevivem. Só as maiores, mais graúdas, que sobrevivem. Entendeu? E no dia que ela nasce, eu já venho aqui e já coloco abelhas companhias com ela. Agora, devolvendo... As futuras princesas aqui dentro da comé. Fazer uma fumaça. Tchau, tchau. Tchau. E aí